Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de Speed Art, onde vamos bater um papo legal sobre ilustração, processos de pintura e a vida de alguém que trabalha com arte, né? Porque agora eu sou um desses caras mesmo, né? Eu estou realmente trabalhando com arte. Eu estou trabalhando, galera, com criação de personagens, normalmente para mascotes. Agora está entrando um pouquinho mais de animação, mas ainda assim é aquela animação com cunho publicitário, né? Então, uma das coisas que eu estou percebendo é a necessidade da gente ter, em algum momento ali da produção, uma versão mais coloridinha do personagem, para que o cliente, né? E o próprio diretor de arte consiga ver se ele está gostando da direção que aquilo vai tomar. E lógico, a maioria dos personagens que eu estou fazendo hoje, eles são traduzidos para o 3D por uma outra equipe, né? Não sou eu que faz isso, normalmente. Eu também modelo um pouquinho e eles usam isso também como referência. Porém, o 2D ainda é a minha maior arma para definir os volumes. Fora o model sheet, né? Que é aquela versãozinha que tem a versão do personagem de frente e a versão do personagem de lado, que é realmente para servir de uma base bem mais fixa, né? Para o personagem. Isso é algo que dá um tutorial muito bom também. Porque você tem que fazer de uma maneira que o personagem fique exatamente consistente de frente e de lado, né? E isso é algo que às vezes a gente tem a dificuldade. E o que eu estava testando? Eu estava vendo um monte de arte conceitual que o Sam Wilson, que eu fiz um curso dele com ele também lá no Schoolism. Fiz um curso, né? Eu assisti as aulas do curso que ele já gravou. Fazer o curso, fazer o curso, né? A versão full que tem lá no curso é uma que você paga mil doletas e ele revê o seu trabalho. É uma coisa assim, bem mais pessoal e íntima, né? O que eu fiz ali, eu tive acesso ao conteúdo que ele gravou. E só isso já foi transformador para mim. Outra coisa que está transformando, né? Graças à presença dele, do Sam, do Sandwich, foi ele... Lá em um dos blogs dele, ele compartilhou algumas das imagens do processo de arte conceitual que ele participou fazendo várias pinturas e design de personagem também. Mas a maioria das vezes ele estava colorindo esquetes de algum outro artista. Um que está citado aqui é o John Diesta. Ele fez várias colorações de esquetes do John Diesta. E essas colorações eram justamente para mostrar esse potencial 3D que esse design tem, né? Então essas são duas coisas, né? Aprovar a silhueta do design e o formato legal, ok? Bola para frente. Agora prova para mim que esse tem um potencial 3D e como que você imagina esses formatos, né? E uma das coisas que você consegue observar nessas imagens de processo do Sam Nelson é que ele faz uma versão do desenho como se fosse uma versão de argila. Como se fosse uma versão de cerâmica. Ela é branca, tem cor nenhuma. Ela só tem as cores que são influências do ambiente. Então tem um azul do céu, tem um arrocheado ali de uma sombra diferente. E uma das coisas que ele estava fazendo bastante era esse tom alaranjado que vinha de um chão imaginário que teria esse reflexo alaranjado. Que é bem comum, né? De se imaginar um chão mais ou menos avermelhado. Como se fosse um chão de terra, talvez. Eu não sei. Mas ficava muito interessante porque era uma cor quente e tinha a sombra muitas vezes com a influência do céu que era uma cor mais escura. Mais escura não, mais fria, né? Como o céu que é azul, arrocheado. Então tinha esse contraste muito legal logo nessa versão mais sólida, né? Mais branca. E eu adorei essa versão como se fosse mesmo uma escultura de argila. inteira, feita com o mesmo material. E aí o que ele faz? Logo ao lado dessa versão, eu reparei que ele tinha montado uma imagem colorida, mas era muito parecida com o desenho anterior. Então dava a entender que ele fez algum processo, né? Nessa versão branca, somente com luzes ambiente. E ele transformou numa versão colorida completa e nova, né? E lógico, eu já fiz algumas coisas colorindo de arquivos preto e branco. Mas esses arquivos preto e branco nunca tem uma informação de cor que é preservada. Eu nunca fiz assim. Normalmente quando eu pintava do grayscale, eu criava do zero as informações de cores. E nesse caso não, as informações de cor já estavam ali, né? Que eram essas qualidades da sombra e da luz, né? Dessa tonalidade de quente e frio que a luz tinha nesse objeto branco, né? Algo assim. Então eu fiz um teste, eu tinha na cabeça uma impressão e eu peguei uma imagem dele antes e depois. Então tipo, uma tava versão branca e a outra tava versão colorida. E lógico, as duas tinham bastante cor, mas a primeira só como se o objeto fosse pintado de branco. E na outra, o objeto tinha as cores locais verdadeiras do objeto. E eu peguei ali a cor do lugar mais claro que tinha, daquele objeto colorido e tentei aplicar no modo Multiply naquela versão branca. E ficou idêntico. Então eu fiz esse teste e percebi, caramba, tem aqui uma maneira que eu não conhecia ou não utilizava de você colorir um desenho. Que é você criar essa versão pintada de branco e depois de uma camada em Multiply, você consegue aplicar essa cor por cima. Que é exatamente isso que você tá vendo aí. Que eu tô testando, né? Esse aí é um vídeo de eu testando esse método. Eu não sabia fazer isso. Eu nunca tentei fazer direito. E aí eu tô testando pra ver o que acontece se eu pintar com Multiply. O Multiply, ele é assim, né? Ele não deixa as coisas mais claras. Ele normalmente só consegue deixar as coisas mais escuras. Então ele vai pegar a propriedade daquela cor que você tá fazendo e vai adicionar com os valores que estão ali embaixo, né? Então se eu pegar um laranja, o laranja nunca vai conseguir ser mais claro do que o tom mais claro que eu já tenho na camada de baixo. O Multiply, ele sempre adiciona pro escuro. Então aí eu comecei a ver, ah, então eu preciso reforçar um pouco a claridade na minha camada de baixo. Senão eu nunca botei aquele highlight na minha camada do Multiply. Especialmente o vermelho era uma das que cobria quase tudo, né? Ela adicionava e ficava quase parecendo uma figura chapada. Então eu fui vendo o que que tava acontecendo e fui experimentando. Isso é algo que eu quero recomendar pra você aqui neste vídeo, no canal do Palavra Nerd, é que você experimente. Muita gente fica procurando fórmulas prontas. E eu quero, através do meu curso também, oferecer soluções, lógico. Mas é muito importante que você experimente. Porque você, às vezes, vendo um trabalho pronto, você consegue pensar num processo que vai te ajudar. Então essa é a nova maneira, esse daí que eu tô fazendo. Eu já fiz algumas vezes, quando era necessário fazer esse tipo de coloração. Eu já fiz algumas vezes no trabalho e foi a maneira mais rápida de chegar num resultado mais interessante do que eu tinha feito anteriormente. Então eu ganhei pra empresa, né? Eu tô fazendo mais rápido e de uma maneira que eu considero melhor. Então o meu objetivo é sempre tentar fazer o melhor possível no menor tempo possível, né? E nessa ideia foi exatamente isso. Desenvolver ou pensar num processo que fosse mais eficiente do que aquele que eu tava fazendo, né? Em que eu separava layer por layer e pintava cada uma delas com uma cor. E separava todas as cores base e não sei o quê. Isso tava me dando muito trabalho. Tava dando muita demora e o resultado não tava tão bom. Porque eu tinha que fazer meio correndo e eu não queria fazer assim. Então esse método tá sendo mais útil pra mim agora. Dependendo da sua necessidade, pode ser algo que vale a pena você testar também. Então eu testei só algumas variações pra ver o que eu podia ir acertando, né? De uma forma inicial, ele é muito bom pra você colocar um valor base novo. Se você tem aquela versão branca, um valor base novo fica muito mais fácil de você aplicar. Então, esta é a dica desse vídeo, né? Primeiro, veja as artes de outros artistas que você gosta e tente imaginar ou talvez até reproduzir o procedimento, né? O processo que eles estavam usando. Esse eu não tinha muita certeza, mas eu fiz um teste e acabou dando certo. Então eu tô meio que fazendo uma engenharia reversa, né? De desenho. Então isso é uma ideia que eu tô mandando pra vocês. A outra é você experimentar. Então você procurar aí modos diferentes de fazer aquilo que você já faz. Porque sempre tem espaço pra melhora, né? Isso é uma coisa... Como é que é? Não há nada tão ruim que não possa piorar e não há nada tão bom que não possa ser melhorado também. Eu acho que eu acredito nisso. Que sempre tem uma maneira daquilo ficar um pouco mais refinado, um pouco mais prático, um pouco mais rápido. Então esta é a ideia, né? Tentar ir sempre com essa mentalidade de avançar no seu processo de arte. E acabou que todo esse tempo pintando personagens, né? Era uma coisa que eu sempre achei que eu tava meio que negligenciando as outras atividades, como criar backgrounds e tudo mais. Acabou que essa tá sendo a minha principal função hoje, né? Eu tô ganhando meu dinheiro e me sustentando fazendo isso. Que loucura, né não? É muito real pra mim. Ainda. E estes são os nossos três personagens coloridos, né? O mesmo personagem, parece um dente isso daí, né? Coloridos aí com uma técnica diferente de coloração, utilizando principalmente a camada Multiply e colorindo uma base, imaginando que o objeto tem a cor branca ou algo muito próximo do branco. Eu espero que vocês tenham curtido, galera, este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu estou muito feliz de poder trazer mais um vídeo pra vocês. Espero logo poder trazer novidades dessa minha atuação no mercado de character design. Todo dia é uma batalha, todo dia é nervosismo pra tentar fazer algo melhor do que eu já fiz ontem. Então é isso aí, galera. Fique aí com mais dois vídeos. Valeu e falou! Fique aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho